Olá, seja bem-vindo ao canal Futmania. O Campeonato Brasileiro da Série C corresponde à terceira divisão do futebol nacional, e é sempre muito disputada. Neste vídeo você vai conferir todos os participantes da edição de 2024, mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. O Campeonato Brasileiro da Série C, 2024, contará com a participação de 20 clubes de 15 estados brasileiros. A fórmula de disputa será a mesma de anos anteriores. A primeira fase será em turno único, onde os oito melhores se classificam para a segunda fase, e os quatro piores serão rebaixados para a Série D, em 2025. Vamos conferir todos os participantes. O Estado de Alagoas terá um representante. O Centro Esportivo Alagoano, mais conhecido como CSA. O Estado do Ceará contará com dois times na competição. O Floresta Esporte Clube e o Ferroviário Atlético Clube. O Estado de Goiás terá um representante. A Associação Atlética Aparecidense. O Estado do Maranhão, também terá um time na disputa. Se trata do Sampaio Correia Futebol Clube. O Estado de Minas Gerais, terá dois representantes na Série C, 2024. O Atlético Clube. E o Tombense Futebol Clube. O Estado do Pará, terá um representante. Se trata do Clube do Remo. O Estado da Paraíba, também terá uma equipe no torneio. O Botafogo Futebol Clube. O Estado do Paraná, será representado por uma equipe. O Londrina Esporte Clube. O Estado de Pernambuco, será representado pelo Clube Náutico Capibaribe. O Estado do Rio de Janeiro, contará com um time na competição. Se trata do Volta Redonda Futebol Clube. O Estado do Rio Grande do Norte, também terá um representante. O ABC Futebol Clube. O Estado do Rio Grande do Sul, terá três times na disputa. O Esporte Clube São José. O Ipiranga Futebol Clube. E a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. O Estado de Santa Catarina, terá apenas uma equipe na disputa. O Figueirense Futebol Clube. O Estado de São Paulo, contará com duas equipes na competição. O São Bernardo Futebol Clube. E a Associação Ferroviária de Esportes. O Estado de Sergipe, também terá um representante. A Associação Desportiva Confiança. Sem dúvidas essa será uma edição muito equilibrada. Na sua opinião torcedor, quem serão as quatro equipes que conseguirão o acesso para a Série B em 2025? E os quatro rebaixados? Deixe a sua opinião nos comentários. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Mas antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!